Boa tarde a todos, meu nome é Regis Ferreira, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre agilidade no mundo real, quais os desafios que um PO, que um Scrum Master, essa sigla TC, que eu já vou explicar para vocês o que é, quais são esses desafios que a gente enfrenta aqui no dia a dia, na vida real. E antes da gente falar um pouquinho sobre esses desafios, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na verdade eu quero que vocês se lembrem de um momento em que você precisou passar por um desafio, uma negociação, uma situação mais complicada, seja com o seu próprio time, para alguma entrega, seja com algum outro cliente interno que você tem, ou cliente externo, e que você foi muito bem sucedido nessa negociação, que ao final de todo o processo você chegou no resultado que você queria. Ok? Pense exatamente nesse contexto, nesse cenário, que tipo de comportamento, que atitude, que pensamentos você tinha, o que você fez, que contribuiu para que você chegasse no resultado que você queria. Tudo bem? Se você puder, coloca no chat, escreve aí para a gente quais foram esses comportamentos, atitude, pensamento, como você estava naquele momento em que você conseguiu, numa boa negociação, chegar no resultado que você queria. tá bom? 30 segundos, pensa aí, rapidão, vai avaliando, vai pensando, seu tempo está correndo, pensa quais foram suas atitudes, seus comportamentos, o que você estava pensando, como estava o seu dia, e no resultado final que você chegou. Ok? Eu consigo ver o chat aqui, Igor? Me ajuda com essa parte aí, por favor. Consegue. Consegue. Consegue, sim. Eu acho que eu preciso... Vou interromper o compartilhamento, que eu acho que a minha aba está compartilhada. Deixa eu trazer o TDC aqui para uma outra aba. Show de bola. Beleza. Legal. Agora que você já pensou nisso, faz o seguinte, eu quero que você pense o contrário. Pensa numa situação em que você tinha uma negociação para fazer e que ela não deu certo. Não avançou, não foi bacana, por algum motivo você tentou, tentou, se esforçou ali para conseguir chegar no resultado que queria, mas não deu certo. E aí, diz para a gente também, ou avalia aí, pensa aí, quais foram seus comportamentos, atitudes, sentimento, o que se passava dentro de você que fez com que o resultado não fosse o esperado. Pensa aí. Escreve aí para a gente. Muito bem. Aí eu te pergunto, tinha diferença de um para o outro, não tinha? Seus comportamentos, suas atitudes eram diferentes, né? Por que eu estou pedindo para você refletir sobre isso? Porque, na verdade, tudo que a gente vai falar aqui e todos esses desafios, toda essa vida real que a gente fala do mundo do PO, do ATC, ele passa por pessoas. E aí tem essa frase que a gente gosta muito, eu e a Michelle, a gente colocou aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo, que diz o seguinte, que o mais lindo da metodologia ágil, do Scrum, é que as pessoas são mais importantes que os processos. São as pessoas que fazem tudo acontecer. Então, muito do que a gente vai falar aqui para vocês está relacionado com esse conceito, com o que as pessoas são capazes de trazer de resultado. E os desafios que essas mesmas pessoas enfrentam para chegar nesse resultado que a gente gostaria, aquele resultado que a gente espera chegar. Ok? Então, grava isso. O bacana, o mais legal dessa metodologia, desse mundo ágil, de toda essa transformação que a gente vem fazendo aqui dentro da Globo, é colocar a pessoa, as pessoas no centro. Elas passam a ser o que há de mais importante. Processos são importantes? Sem dúvida. Mas a pessoa vem em primeiro lugar. Ok? E aí, dentro desse conceito, me apresentando formalmente para você, meu nome é Regis Ferreira, hoje eu trabalho como especialista agilista dentro da Globo, sou um Agile Team Coach. E o que seria esse Agile Team Coach? No mercado é mais comum chamar de Scrum Master, porém aqui na Globo nós temos essa nomenclatura de Agile Team Coach, porque vai muito além de simplesmente tirar impeditivos, remover impeditivos ou apoiar o time. A gente vai englobando outras importantes tarefas, outras ajudas dentro do time, compondo o nosso time ágil, para chegar no resultado esperado. E, junto comigo, para a gente fazer esse bate-papo hoje, está a Michelle, Michelle Machado. E aí, Mi, por favor, se apresente. Oi, pessoal. Eu sou a Michelle e eu também sou apaixonada por pessoas, tecnologia e gestão de produtos. Eu estou aqui na Globo há um bom tempo e eu já passei por algumas funções, alguns papéis. Hoje eu trabalho no time de operações comerciais, que faz a governança de toda a publicidade dentro das nossas plataformas. Nesse time eu também atuo como PO do Squad de Operações dentro do Hub Digital, né? E todo o nosso conjunto de práticas, o Framework Globo. E o que seria esse Framework Globo, né, Regis? Falando um pouquinho, então, do nosso Framework Globo. Vocês viram aqui que já começou, né, quando eu falei de Agile Team Coach. Talvez para algumas pessoas falem, o que é esse Agile Team Coach? O Framework da Globo, ele é baseado no SAFE. Porque a Globo entendeu que para a gente fazer a transformação digital que a gente precisa, que era necessária ser feita, a gente precisava escalar todo esse processo ágil para a empresa. E a forma de escalar que a gente encontrou foi justamente através de um Framework, de uma metodologia. E a base para essa metodologia que nós utilizamos é o SAFE. Talvez algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo conheçam o SAFE. Só que o SAFE, ele é uma caixinha ali com as suas particularidades. E nós percebemos o quê? Que nós temos as nossas características, nós temos as nossas particularidades. E por que não usar a nosso favor um dos conceitos, né, de toda metodologia ágil, que é adaptabilidade. E adaptar esse Framework, adaptar o SAFE para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E aí pensando nisso, baseado nisso é que surgiu o Framework da Globo, que ele é baseado nesse modelo de escalabilidade, mas atende especificamente à nossa realidade, ao nosso contexto, aquilo que faz sentido para a gente. Como, por exemplo, não ter o Scrum Master, mas ter uma figura de um ATC que engloba essas funções, engloba essas atribuições de um Scrum Master e adiciona outras atribuições, outras responsabilidades dentro desse papel. Ok? Então, o Framework Globo é isso, é um conjunto de práticas, de melhores práticas, de ações, de metodologia baseado no SAFE, mas que atende à nossa realidade, ao nosso contexto, ao nosso mundo. Eu acho que o Framework Globo também ajuda a gente a entender os papéis e responsabilidades, né, e através das cerimônias, dos rituais, a gente acaba dando cadência e velocidade, né, paralelo a cada papel. É muito importante falar disso também. Perfeito, Mi. E dentro desses papéis, responsabilidades e reuniões, né, que nós temos, isso segue exatamente tudo aquilo que nós já estamos acostumados dentro do SAFE. Então, diariamente, nós temos aqui a nossa daily, fazemos nossas retros, fazemos nossas reviews, temos o planejamento de tudo que vai ocorrer ao longo de um sprint, as sprints aqui nós trabalhamos com uma cadência de 15 dias. Então, tudo isso também está previsto dentro desse Framework, dentro dessa metodologia que nós temos. E um ponto super bacana, também ligado a esse Framework, e que a Mi vai falar um pouquinho mais pra gente, é a integração que existe entre tecnologia e negócio, né? O Framework, ele favorece que essa integração, ela possa ocorrer, e na prática, isso só traz uma série de benefícios. É muito mais fácil, muito mais fluido trabalhar com uma equipe única, quando a gente tem, né, realmente tecnologia e negócios trabalhando junto. E Mi, conta pra gente, como funciona isso na prática? Como que é essa integração entre negócios e tecnologia? Claro. Uma coisa muito legal, né, de trabalhar no Hub Digital, e nessa cadeia de valor do Advertising, que permitiu, eu acabando, né, todo o conhecimento adquirido ao longo desse tempo no time de negócios, onde eu não tinha essa cadeira de PO, toda a parte de negociação, conhecimento, com diversos times, e agora unindo com o time de tecnologia, né? E esse squad dentro, às vezes, de um setor, eu vejo que acaba sendo uma incubadora de novas iniciativas, melhorias, porque muitas vezes o processo está muito redondo, e não tem espaço pra entrar essas novas iniciativas, ou acaba atropelando algumas coisas, não tem aquele tempo de maturação, né, de descoberta, de nascimento das ideias. E ter um squad dedicado dentro, né, da área de advertises, na verdade, no nosso caso, são vários, outros, ainda intercalados ali, né, dentro da cadeia de valor do OKR, é muito importante, né, que através até desse OKR, a gente acaba representando o que a gente quer, e através das medições, ali chegando, né, sabendo se a gente está chegando no nosso objetivo ou não, e essa estrutura do hub digital, de cadeia de valor, programa e times, acaba trazendo essa visibilidade, né, de todos os nossos objetivos. Perfeito, Mi. E acho um ponto que você trouxe, que eu acho bem legal a gente ressaltar e reforçar ele, essa questão de OKR. Parece uma questão de modinha, né, ah, hoje em dia, olha, todo mundo quer falar sobre OKR. Na verdade, isso faz uma baita diferença na prática, que é o propósito que a gente veio trazer pra vocês, né, como é essa vida real, como é isso na prática? Isso é uma das coisas que faz total diferença no dia a dia, porque é uma das formas de aproximar realmente todo o time, todo o desenvolvimento de um novo produto, a ideia de um novo produto, alinhado à necessidade real do negócio, à estratégia maior da empresa. Então, isso faz toda a diferença. Quando a gente reúne o time pra falar, galera, esse é o objetivo da empresa, o que o nosso time, que por vezes, né, a gente olha lá de baixo e fala, nossa, tá tão distante ali o Olimpo, né, mas como que nós, aqui dentro do nosso time, podemos contribuir pra essa meta? Então, faz com que a gente realmente... É um senso de pertencimento, né? Exatamente, é um senso de pertencimento, né? Você realmente está dando a sua contribuição, porque está claro pra todo mundo, em todas as camadas, qual é o nosso objetivo, qual é o objetivo da Globo? Todo mundo sabe disso. E onde a gente quer chegar? E aí, o nosso papel, com essa metodologia do Okiara, é entender isso. Dentro da minha atividade, dentro do meu time, de que forma eu consigo... Gerar valor. Diretamente gerar valor pra atingir esse Okiara, atingir esse objetivo. Então, é fantástico, realmente, esse ponto que você trouxe, Mi, muito bem lembrado, a questão dos nossos Okiars. E aí, falando um pouquinho, então, sobre desafios, Mi, a gente contextualizou como funciona aqui dentro, como que é o nosso framework, como que é essa integração entre negócio e tecnologia, como funciona isso, e quais são os desafios pra que tudo isso que a gente falou realmente funcione, na prática, aconteça. São muitos, assim. Um que a gente acabou trazendo é de ser um produto interno. Muitos de nós aqui, a gente acaba desenvolvendo aplicações, e até a própria Globo, né? Por exemplo, um Globoplay é diferente de um produto interno para os próprios colaboradores. Eu costumo dar esse exemplo que antes do banner final, da publicidade, do merchan, existe uma cadeia de aprovações e de ferramentas onde os usuários são os nossos colegas de trabalho. E garantir essa agilidade operacional, os SLA's necessários, exigem também, né, de aplicações, de sistemas para essa operação ganhar essa robustez, né? É o famoso isso a Globo não mostra. São todo o aparato para garantir a qualidade desejada. É verdade, né, Mi? Porque quando a gente está falando de um Globoplay, pô, tudo bem, aí todo mundo sabe, né? Quando a gente está falando de um Cartola, por exemplo, eu sou usuário de Cartola, então vejo uma nova feature quando entrou ali, está fácil para todo mundo perceber. Exatamente. A cadeia, né, de sistemas, de sistemas internos, de aplicações externos e externos, todos os nossos fornecedores, essa integração, né, essas APIs, é muito interessante dar visibilidade aqui, né, que existe. E aí eu lembrei até de um detalhe, Mi, quando você falou do produto interno, né, da gente ter o nosso cliente como cliente interno, eu já trabalhei em algumas empresas onde o processo, ele era com empresas terceirizadas. E muitas vezes acontecia o quê? Você contrata aquele produto, aí eu quero que faça isso, a empresa vai lá, te entrega e fez a parte dela. Depois você se vira ali com o BO para resolver, para dar sustentação. O produto interno, ele já tem uma característica diferente, né, porque como você disse, são os nossos colegas de trabalho. Então, eu preciso até nesse sentido entregar algo que seja muito bom, porque no dia seguinte eu vou encontrar ele no elevador, no corredor, no corredor, no corredor, Show de bola, Mi. É, e tudo isso faz parte também de um processo de maturidade, né, de entender, de conversar com as pessoas, não só, muitas vezes a gente acaba para desenvolver uma aplicação, um sistema, conversando, ah, o que que, qual é a arquitetura, qual é o código que a gente vai seguir, e acaba esquecendo do próprio, da própria pessoa, né, pensar junto e gerar resultado a partir desse pensamento. Então, o ciclo de discovery, pelo menos, assim, tem sido fundamental, né, as conversas com os designers, com os clientes, o nosso time multidisciplinar acaba trazendo a agilidade necessária. A gente entende também que não é só o time de negócios que tem toda a bagagem e repertório para trazer as ideias, essa troca, esse processo de descoberta que faz acontecer. E esse discovery pequeno, né, para dar cadência, então, um discovery de, 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 da feature-a-feature, não da solução como blocada, assim, né, e até isso ajuda na hora do protótipo entender a, 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 a história do usuário, né, quando chega pronto, chega efetivamente pronto, porque já passou por um ciclo de aprovações. Perfeito, Ami. E aí, isso aqui como funciona no, no, no dia-a-dia, né, existe ali os nossos quadros de Kanban que a gente utiliza como uma referência. Então, surgiu uma ideia, né, tenho algo a ser descoberto, algo para fazer um discovery, eu tenho o meu Kanban de discovery que eu vou arrastando. Eu falo, agora eu vou explorar um pouco mais, vou ver se essa ideia é viável, até que a gente entenda que aquela ideia inicial já tem condições, já tem informações suficientes para realmente virar um produto ou uma feature de um produto. E aí, a gente entende que ela está pronta para ir para o desenvolvimento. Feito isso, aí segue toda a nossa cadeia de desenvolvimento até efetivamente entrar em produção como a Michelle comentou. Então, acho que talvez uma das etapas mais bacanas, né, Mi, de trabalho realmente é esse do discovery. Exatamente, do pensar, da criatividade, da entrevista, assim, às vezes uma aprovação acaba virando uma entrevista que muda o repertório, todo o caminho daquela funcionalidade. Porque, como voltando, um produto interno, muitas vezes a gente não precisa entrar no ar para algum feedback, né? Aqui do nosso lado a gente tem os nossos colegas que podem dar essa contribuição. Perfeito, Mi. Pensando aqui em outros desafios que nós temos. Mi, geração e percepção de valor. É, eu acho que todo esse ciclo anterior dessa negociação com todas essas áreas acaba, a forma de gerar o valor e a percepção fica muito mais clara. Porque como toda a prototipação foi feita junto com todos os envolvidos acaba percebendo muito mais fácil, né? Aí acaba também entendendo antes de levantar a mão ah, eu queria um botão aqui, um botão aqui ou um filtro específico entende porque participou das reviews, dos ciclos de desenvolvimento também entende até o timing daquele time. Então, até a solicitação ou uma nova release acaba sendo mais bem pensada. Isso tudo até agora a gente está falando de pessoas de conversas até a percepção de valor do time de desenvolvimento também quando a gente tem uma história bem refinada bem pronta bem prototipada ali é muito importante. Exatamente e como falamos lá no início, né? No fundo tudo centro são as pessoas o mais importante passa a ser as pessoas mais do que processos do que métricas ou do que entregas entregas não processos, né? Então pessoas realmente é o que está ali no centro como um determinante. E aí para ilustrar um pouquinho disso tudo que a Michelle compartilhou aqui com a gente sobre o produto interno discovery e geração de valor eu quero passar um vídeo aqui para vocês tá? E aí o vídeo tem o seguinte objetivo deixa eu compartilhar aqui a tela show de bola qual que é a ideia compartilhar o áudio também qual que é o objetivo de vocês aqui, ó deixa eu ver se tá certinho perfeito vai entrar aqui dois grupos de dança um com uma camiseta numa vestimenta vermelha e a outra com uma vestimenta azul roxa ok? Qual que é o objetivo de vocês? É um vídeo curtinho mas requer muita atenção porque eu quero que vocês verifiquem quantas vezes o grupo vermelho são várias pessoas que estarão aí de vermelho quantas vezes eles entram e saem desse círculo branco que vocês estão vendo no chão ok? Então são dois grupos de dança presta atenção porque é muito rápido é ligeiro tem que ficar atento dois grupos de dança cada um com uma cor um vestido de azul um vestido de vermelho roxo e eles vão fazer uma performance e entrando e saindo dentro desse círculo branco e eu quero ver quem descobre quem acerta aqui quantas vezes o time vermelho o time roxo conseguiu entrou o time roxo que é azul eu vou mostrar para vocês a cor certinha quantas vezes eles entraram e saíram desse círculo branco ok? prestem atenção é rápido é dinâmico é só um minutinho de vídeo você compartilha aqui no chat com a gente quantas vezes você percebeu que eles entraram e saíram ok? vou dar um play aqui está mostrando ali entrou já considera ok? aí uma vez entrou de novo mais uma vez então contem quantas vezes eles entraram e saíram esse é o roxo quem está assistindo o vídeo aqui de frente para a tela é o da direita é o roxo azul então são dois times tem o da esquerda que é o vermelho e o roxinho aqui da direita você precisa contar quantas vezes o roxo entrou e saiu desse círculo branco tudo bem? bora lá vou soltar o vídeo ok? tenta fazer esse teste along with the audience remember they're keeping track of the number of times the blue jabbawockees stepped into the spotlights ok? quantas vezes o jabbawockees e saíram aqui pare com vocês presta atenção o i ''Ve I'm Gosę ''Rom petкаes'' e saíram somehow o i ''Ve I'm Gosę'' ''Rom petania'' e saíram o i ''Rom pet family'' ''Rom pet Colombia'' ''Ve I'm Gosę'' Música Show de bola, muito bom Coloquem aqui para a gente no chat Escreve aí quantas vezes o grupo todo, o vermelho O vermelho não, o azul, o roxo ali Entrou e saiu dos círculos brancos Coloca aí para a gente Rapidinho, galera, rapidinho para a gente não estourar o tempo aqui Tem mais toque Olha lá, a Mari contou aqui para a gente 12 Boa, Mari Quem mais? Quem dá mais? 10, a Thaís Boa, Thaís Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Coloca aí no chat para a gente 14, Igor Boa Mais alguém? Quem arrisca? Boa, Pedro 12 Show de bola Enquanto vão subindo aqui Os números A galera vai complementando aí Colocando quem mais teve uma percepção Vou contar uma coisa para vocês O mais importante desse vídeo Não era o que eu pedi para vocês fazerem Eu quero saber de vocês aí Todos que estão assistindo Quem de vocês viu que passou um pinguim Atrás do grupo de dança durante a apresentação? Alguém observou? Se observou, coloca lá no chat Observei Porque olha só Passou mesmo Aqui, no minuto 1h32 Vou voltar aqui o vídeo Vamos lá Já, já Daqui a pouquinho Vai aparecer Aqui Olha lá o pinguim Está vendo o pinguim? Porque pinguim representa tantas coisas Passou um pinguim E por que nós trouxemos Essa brincadeira aqui Com vocês? Justamente como a Michelle comentou Porque esse pinguim Nós quisemos representar E trazer aqui para vocês Exatamente tudo isso Que a Michelle comentou Sobre percepções de produto O valor do produto Do discovery até produção Entender os detalhes Entender aquilo que realmente Vai gerar o valor É estar atento ao mínimo detalhe Que muitas vezes a gente deixa passar A gente está focado ali No dia a dia Na pressão Na entrega Mas tem detalhes sutis Nesse dia a dia Que trazem valor Que engaja Que deixa a pessoa apaixonada Pela ferramenta São os pinguins Exatamente isso Que é o que a gente trouxe aqui Como funciona Todo esse engajamento Esse discovery Esses detalhes na prática É o pinguim Então quando você voltar aí Para o seu dia a dia Lembre-se do pinguim Ok? É o detalhe Mas é o detalhe o quê? Que faz toda a diferença Não é o detalhe pelo detalhe É aquilo que realmente Traz valor E pode gerar um benefício Que às vezes A gente não está vendo E a gente trouxe essa frase também Que às vezes é aquilo Que o usuário não vê Tem tanta coisa por trás Que ele não percebe Desde um simples pinguim Como a nossa analogia Mas uma série de outras questões Que nós Na posição de PO De ATC Conseguimos contribuir Para gerar esse valor Exatamente Para trazer qualidade Robustez E até a resiliência do produto Contém N tarefas ocultas Que o usuário não vê E às vezes leva muito mais tempo Do que o desejado A gente tem até alguns exemplos Exatamente Às vezes uma tabela a mais Requer um relacionamento Enorme De N mil tabelas N mil sistemas Então muitas Ah não Só colocar uma tabela aqui Com essa informação Cara Às vezes a gente precisa Relacionar tanta coisa E essas coisas É o que o usuário não vê E acaba sendo Os pinguins Tantos os pinguins legais E os pinguins Nem tão legais Assim Exatamente Sabe aquele detalhezinho Que o usuário fala Põe só um filtro na tela Só um refresh É um flash Exatamente Ah essa tela aqui Eu tenho que dar F5 Para atualizar toda hora Não dá para ter um refresh automático? Dá E aí depois Quando a gente vai descobrir Aparecem vários pinguins Ali no meio do caminho Então Nosso desafio também passa Por todo esse contexto De entender Realmente Aquilo que gera valor E estar atento Aos mínimos detalhes As pegadinhas Para trazer aquilo Que realmente faz a diferença E os números não mentem Porém Eles também não sentem Ou seja O que a gente quer trazer aqui Para vocês Números Métricas Isso traz muito valor E é importante sim Que a gente acompanhe Que a gente esteja atento a eles Mas muito cuidado Para não olhar o número frio Puramente aquele valor Porque muitas vezes Pode ter Pode não Na maioria das vezes Tem uma explicação Tem um contexto Tem um porquê Daquilo acontecer Compartilhando rapidamente Com vocês Uma situação recente Que nós passamos Planejamos nossa sprint linda Maravilhosa Com toda a cadência Que a gente está acostumado Toda a melódia Capazes De sempre Tudo de sempre Fizemos a plenum bonitinho Na metade do sprint Na sexta-feira Nosso sprint inicia na segunda Na sexta-feira Estava terminando a primeira semana Um dos nossos desenvolvedores Contraiu o covid E assim Ficou derrubado E aí ele não participou Da semana inteira Seguinte Todo aquele planejamento Que nós tínhamos Foi para o espaço Só que óbvio Que nós que estávamos ali No dia-a-dia Eu e Michelle Sabíamos exatamente O que estava acontecendo Qual era o contexto Porque daquele número Mas se a gente olhasse os gráficos Acaba descendo do time Acaba olhando Todos os nossos monitoramentos Nossos dashes de apoio Estavam críticos Exatamente Então é importante A gente quis trazer isso também Porque é muito ligado Com o nosso dia a dia E com a nossa realidade Que números são importantes Eles trazem insights Trazem ajustes ali no time Na performance Mas é tão importante quanto Não analisá-los Somente pelo número E sim analisando Dentro de todo o contexto Sabendo o que aconteceu O termômetro Pessoas É o entrar sempre Nas cerimônias Por isso que o framework Ele sustenta muito bem isso São as cerimônias de cadência Entender o dia a dia Entender quais são As core hours Ali do seu time Que horas você pode contar O que dia Até né O qual é Como ele performa E entender Ter esse termômetro De perto Essa lupa Muito além do Kanban Perfeito E aí Para a gente fechar aqui O nosso bate-papo Nós gostaríamos De deixar algumas dicas De dia a dia Coisas do dia a dia Que vocês Poderiam aplicar E baseado Em experiência mesmo Baseado naquilo Que a gente faz E que a gente sabe Que traz Um resultado super bacana Então Uma primeira dica Se a gente pudesse Passar uma dica Para vocês Seria Desenvolva o seu time Mas desenvolva Em aspectos Não somente O lado técnico Não somente O desenvolvimento Não somente Ferramentas Ações Muito além Disso tudo Vá além Como a Michelle falou Faça happy hour Com a galera Faça jogos online Engaja o seu time Porque um time Engajado Sem sombra de dúvida Ele vai produzir Muito mais E vai trazer Um resultado Muito melhor Do que um time Fantástico Tecnicamente Mas que não tem Essa mesma Percepção De valor E engajamento Percepção Do outro Às vezes Um pair programming Fica muito mais divertido Porque a gente jogou Durante a noite anterior Conversou Quando eu sei Qual é a sua comida preferida Ter esse senso De pertencimento É Nosso ponto de vista É bem Fundamental Faz toda a diferença Faz toda a diferença Envolva seus clientes A Amy Você como PO Pode falar muito bem Aqui com toda a propriedade Sobre esse envolvimento Dos seus clientes Sim Além de mostrar O resultado Externamente É muito bom É importante Dar visibilidade Além disso Não só envolva Como represente Seus clientes Representar Quando ele não está Interagir Quando ele não pode Interagir É envolver Quando nas cerimônias A gente anda envolvendo Pessoas fora do nosso time Nas reviews Para trazer Essa lupa Do negócio E tem A gente encolhido Frutos incríveis Dessa interação E esse compartilhamento De experiências Com outros Squads Do nosso programa Isso tem sido também Fantástico Perfeito E uma outra dica Que a gente daria é Desenvolva sua inteligência Emocional Porque como nós falamos Lá no início O mais lindo Da metodologia Agile Sprã É que as pessoas São mais importantes Que os processos São as pessoas Que fazem tudo acontecer Só que para que isso Realmente aconteça É importante Que você saiba Lidar com as pessoas Que você tenha Senso de pertencimento Que você Tenha empatia Que saiba ouvir Tudo isso faz diferença No relacionamento Entre pessoas No relacionamento Interpessoal E desenvolver Essa sua inteligência Emocional Contribui Para que o seu resultado Como eu fiz a pergunta Lá no início Lembra de um momento Que você teve Uma negociação Que você foi bem sucedido Esse resultado Ele é favorecido Quando você consegue Desenvolver E atuar melhor Com a sua inteligência Emocional Então seria mais uma dica Que a gente deixaria aqui Como desenvolvimento Para você Durante sua carreira Profissional Para exercer ainda melhor As atividades Que você exerce Ok? E para fechar Gostaríamos de fazer Um convite aí Para vocês Faça parte Dessa história Você também Se você tem interesse Gostaria de conhecer Um pouquinho mais Ou fazer parte Desse nosso time Estão aí os nossos contatos Estão aí o e-mail Estão aí o e-mail Da Michelle Fiquem à vontade Para nos contatar E será um prazer Para nós também Contarmos com vocês Aqui dentro do time da Google Beleza, pessoal Muito obrigado aí Obrigada a você A parte do pinguim Eu vou acreditar Que o Regis Não trocou o vídeo Você viu que eu fiz questão, Igor Eu tirei o compartilhamento Para ver que era o mesmo vídeo Fiquei aqui de olho Calma, galera Show de bola É às seis da tarde De uma sexta-feira Sempre assim Sempre assim Muito legal Muita gente me mandando mensagem aqui Que não conseguiu entrar Porque está enrolada No trabalho Mas, galera Todas as talks Estão sendo gravadas Estou repetindo isso aqui A tarde toda Vão lá Para a nossa playlist Do TTC Transformation Lá no YouTube Do Vem Pra Globo Então Vocês vão encontrar Michelle, o Regis Lá E todo o conteúdo De todos os dias Obrigado demais Pessoal Obrigado Valeu, pessoal Obrigado, Igor Obrigado a todos Um abraço Bom evento para vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau